Olá, eu sou a Rita Ferralbi e esta é a minha cozinha. Eu mal entrei aqui e disse, um dia mais tarde eu vou partir esta parede e vou fazer um open space. Começou com um desenho da minha cabeça, mas depois claro que em termos práticos, nós não somos profissionais, portanto há coisas que não dão para fazer. Ainda bem que percebi com o gestor de projeto, a Lohan Merlin, que ainda podia mudar esta ideia e melhorar. E ganhei muito com essa ajuda.